Oi gente, no vídeo de hoje eu vou fazer um maqui e fala, vou me maquiar aqui, vou me arrumar e vou bater papo com vocês. Eu pedi pra vocês mandarem algumas perguntas aqui no canal do YouTube, né, naquela parte da comunidade, pra gente poder interagir, né, porque eu sempre peço perguntas lá no Instagram, sempre tô respondendo perguntas por lá, pego as perguntas de lá pra responder aqui, enfim. Então hoje eu decidi fazer diferente, decidi pegar as perguntas que vocês me mandaram nos comentários de um post que eu fiz aqui na comunidade do YouTube. São perguntas bem aleatórias sobre várias coisas e a gente vai bater papo aqui, tá? Então tinha tempo que eu não trazia um vídeo assim, Diana responde, só que de forma mais assim descontraída, né, então se vocês gostam de vídeos assim, me contem aqui nos comentários que eu posso trazer mais, tá bom? Vou aqui fazer junto com vocês a maquiagem, depois eu vou refazer esse coque aqui, né, dar uma ajeitada nesse penteado e vou fazendo tudo junto com vocês. Bora lá! Bom, eu não vou ficar falando muito sobre a maquiagem, porque é a maquiagem assim de sempre e o vídeo não é focado na maquiagem, nos produtos, né, é mais focado na gente bater papo mesmo, sabe? Então é isso, eu vou fazendo aqui, vou pegando as perguntas de vocês e vou responder. A primeira pergunta que eu vou pegar aqui é a da Mayara, ela falou o seguinte, Qual o seu maior desafio em relação à maternidade até hoje? Sente que mudou a maneira de se enxergar? Eu sempre recebo muito essa pergunta lá no Instagram também, sempre que eu abro caixinha, tem esse tipo de dúvida, né, ai, qual é o maior desafio e tal da maternidade? E eu acho que, assim, foram vários, né, até hoje, cada dia é um desafio diferente, tudo se torna um aprendizado, sempre é uma oportunidade da gente amadurecer, da gente crescer, da gente amar, né, mas eu acho que um dos maiores desafios pra mim foi a coisa da imprevisibilidade, né, porque com o bebê, assim, não tem como, gente, o bebê ele não é um reloginho, não é um robô, então, é, às vezes a gente quer que ele dorme, ele não vai dormir, a gente acha que ele vai dormir mais, aí ele acorda, a gente acha que ele vai dormir menos, aí ele faz uma soneca longa, a gente acha que, enfim, é tudo imprevisível, né, então acho que um dos maiores desafios pra mim foi essa questão da imprevisibilidade, porque eu sempre gostei muito de rotina, não que não dê pra ter rotina com o bebê, muito pelo contrário, com o bebê é essencial que a gente crie uma rotina, né, com crianças no geral, mas no sentido de a gente também não conseguir controlar tudo milimetricamente, como eu gostava de fazer, mas aí isso me fez perceber, a gente nunca tá no controle, sabe, tipo assim, eu achava que eu estava no controle da minha vida, mas no final das contas, a gente nunca tá, a maternidade só veio me mostrar mesmo que realmente a gente nunca tá no controle 100% das coisas, como faz pro casamento não cair na rotina com a casa e o Bielzinho pra cuidar, amo vocês, um beijo, Jenny, obrigada pelo carinho, tô aqui caçando um negócio, achei, então, também sempre vem esse tipo de pergunta, né, depois que o Biel nasceu, inclusive já vieram até algumas perguntas lá no Instagram do tipo, ah, o fato de vocês terem um filho não atrapalhou no casamento, enfim, e a verdade, gente, a verdade mesmo é que, claro que não, assim, só melhorou tudo, sabe, só aumentou ainda mais a nossa união, o nosso amor, a admiração que a gente tem um pelo outro, né, só fez com que a gente ficasse cada vez mais unido, sobre isso de pro casamento não cair na rotina, né, e tal, a gente tem que se organizar, criar momentos pro casal ficar junto, senão, principalmente nós, né, as mães, a gente fica o tempo todo, a gente vai acabar ficando o tempo todo grudado com o bebê, e a gente acaba esquecendo também de cultivar esses outros momentos, né, com o marido e tudo mais, então, a gente tem que criar esses momentos, tem que incluir na rotina os momentos pra sair da rotina, então, a gente começou a organizar por aqui, a sempre, pelo menos uma vez na semana, a gente ter um momento nosso, né, falar, não, a gente vai fazer uma janta pra gente, vai pedir alguma comida diferente, ou vai cozinhar alguma coisa, aqui em casa mesmo, sabe, então é se organizar, é planejar e falar assim, não, vai ser pelo menos um dia na semana, dia tal, sei lá, toda quarta, toda sexta, todo sábado, enfim, você vai escolher um dia e vai cultivar, sabe, esse momento, a gente tem que, de fato, sair da rotina, sabe, em muitos momentos, porque senão, a gente vai vivendo só no automático. Como está se sentindo com o seu corpo após o puerpério? Essa também é campeã, tem muita essa pergunta. Então, gente, como eu estou me sentindo, né, muita gente pergunta se eu tive estria, diástase, esse tipo de coisa, e vamos lá. Durante toda a gravidez, eu não tive estrias, quando chegou no finalzinho, eu não lembro se eu tive e não percebi, ou se eu tive depois que o Biel nasceu, sabe, tipo, no pós-parto, porque eu só fui perceber mesmo depois que ele nasceu, então talvez elas tenham começado a aparecer bem no finalzinho e eu não tinha percebido, mas, justamente porque são estrias bem claras, elas não são nada, são mais clarinhas, assim, tipo, avermelhadinhas, e mais na lateral, tipo, aqui assim, sabe, do... aqui assim, na lateral, meio que no culote. Quanto a isso, eu nunca fui de me preocupar. Ah, e eu tive nos seios também, algumas nos seios, mas avermelhadinhas também, não chegou a ser nada demais assim. Eu, desde o começo também, eu não me preocupei muito com isso, sabe? Ah, se vai dar estrias, se não vai... Então, assim, quando deu, eu falei, ah, fazer o quê, né? Aí, a gente com o tempo vai cuidando, vai ver o que dá pra fazer, mas não foi nada que tivesse me preocupado, me abalado, não mesmo. É, eu já esperava que isso ia acontecer, na verdade, eu esperava até pior. Sinceramente, eu já tava esperando, assim, que desse bastante, sabe? Alguma coisa assim. Eu tava esperando ter diástase, mas não tive. Então, assim, eu achava que ia ser pior. O que eu tô vendo dificuldade, o que tá sendo difícil pra mim, é voltar ao peso de antes, né? Perder os quilinhos que eu fui ganhando na gestação. Então, eu empaquei, sabe? Assim que o pior nasceu, eu perdi uns 10 quilos, né? Tipo, saiu o lixaço, saiu o bebê, né? E foi saindo tudo aquilo que era mais fácil de perder, né? De peso e tal. Só que aí, depois eu empaquei, ainda tem uns 5 quilos que eu preciso perder e tá sendo difícil, mas eu não vou desistir. Porque, de fato, eu quero muito, sabe? Perder, porque muitas das minhas roupas não voltaram a servir. E aí, eu fico olhando e fico tipo, ai, eu queria tanto. E é isso, assim, que pra mim tá sendo mais difícil, sabe? Eu não vou desistir, eu quero muito conseguir. E depois, se vocês quiserem, eu posso até compartilhar um pouco mais sobre isso. Então, não vou negar, gente. Tem hora que me dá um desânimo, sabe? Quando eu penso, ai, eu tô empacada aqui. Eu queria muito perder esses quilinhos, mas, como eu falei com vocês, eu não vou desistir. Então, não vou deixar esse desânimo tomar conta. Mas, ai, se vocês quiserem, eu posso compartilhar depois um pouco sobre isso com vocês. Oi, Ana. Está com saudade de ter a sua irmã por perto, o Nair? Agora que ela se casou? Sim, gente. Sinto muita falta. A gente sempre foi muito unidas, né? Muito amigas e tal. Então, querendo ou não, eu sinto muita falta. Mas, eu tô contando os dias, porque logo, logo a gente vai lá em Brasília. E ela vem também, né? Assim, ela vai vir nesse próximo final de semana. Então, acaba que, assim, a gente também não fica muito no... Espero, né? Que a gente não vai ficar muito tempo sem se ver. Então, a gente vai se encontrando. Mas, é isso. Obviamente, eu sinto falta, gente. Com certeza. Você achou que foi mais difícil acostumar a cuidar do novo cabelo depois do novo corte? Cortei o meu e demorei um pouco pra acostumar. Sim. No vídeo em que eu respondo só perguntas em relação ao meu novo corte, se não me engano, foi nesse vídeo que alguém perguntou sobre day after. E eu falei, ó, não tô sabendo lidar muito bem e tal. Tô tendo que revitalizar. Mas, aí, depois disso, eu fui testando novas finalizações, novos produtos. E, aí, eu consegui, né? Atualmente, eu tenho feito uma finalização que tem me dado um excelente day after. Então, tem vídeo aqui no canal, já, dessa finalização atualizada. Eu conto mais, todos os detalhes. Demorei um pouco a adaptar. Demorei, assim, né? Não chegou a demorar um mês, eu acho, pra eu conseguir. Nos primeiros dias, nas primeiras semanas, foi um pouco mais difícil essa adaptação. Mas, eu já tava esperando. Porque, toda vez que eu corto o cabelo, eu sinto essa diferença, sabe? O cabelo, parece que ele demora a se adaptar com o corte. Então, eu já tava meio que me preparando mesmo, assim, sabe? E eu não desisti. Fui testando finalizações diferentes, formas diferentes de aplicar o produto, enfim. Até que eu encontrei essa aqui, atualizada, que eu tô fazendo. Que tem vídeo aqui no canal, enfim. Oi, Ana, sou de BH. Me inspiro muito em você. Obrigada pelo carinho. Eu amo BH. Um beijo pra todo mundo que é de BH. Queria saber, se você tivesse uma menina, qual seria o nome escolhido? Beijos. Então, eu até já comentei lá no Instagram que a gente tinha dois nomes em mente. Ou seria Gabriel, né? Que, no caso, foi. Ou seria Maria. Só Maria. Eu acho lindo, lindo, lindo. A gente tinha esse nome em mente, caso fosse menina. Você vai fazer festa de aniversário quando o Biel fazer um ano? O tempo passa tão rápido e parece que foi ontem que meu sobrinho nasceu e hoje já está com seis anos. Sempre meu bebê. Então, gente... Não, esse negócio de passar rápido passa mesmo. Porque a hora que eu paro pra pensar que já se passaram quatro meses desde que ele nasceu, eu fico de cara. Mas, então, gente, ainda nem pensei nisso. Agora que ele fez quatro meses, já tem gente perguntando de festa de um ano. Mas, assim, eu imagino que a gente, né, deve comemorar, fazer alguma coisa. Mas eu não sou muito... A gente aqui não é muito do time, assim, de festona, coisa assim, não. Então, se for fazer, deve ser alguma coisa, assim, mais caseira mesmo. Só pra família, assim, pros mais íntimos. Mas, ainda não sabemos. A Cássia disse... Oi, Ana, como você separa as suas atividades do dia a dia e ainda cuida do bebê? Como você consegue? Preciso de uma dica porque logo vou ganhar o bebê e preciso me organizar. Então, nos primeiros dias, né, quando o bebê é recém-nascido, a gente tem que... Não dá pra ficar se preocupando com isso, né? É tempo de você descansar, dormir quando o bebê tá dormindo, aproveitar, né, pra você ficar ali bem. Pra você poder cuidar do seu bebê, né? Porque, realmente, esse começo é mais cansativo, é mais desgastante, é algo muito novo, né? Algo que a gente nunca viveu. Então, não fica se preocupando muito com isso. Mas, com o passar do tempo, quando eu fui voltando, assim, mais à ativa... Que eu também não demorei, não. Logo, logo, eu já queria voltar a gravar, já queria voltar a fazer as coisas. Aproveitava as sonecas. Quando ele dormia, eu aproveitava pra fazer o que eu tinha que fazer. Isso foi algo que eu fui aprendendo muito, sabe? Que, muitas vezes, a gente gasta o nosso tempo com besteira, assim, a gente... Eu ficava pensando, né? Antes dele nascer, eu perdia, às vezes, né? Me enrolava, perdia tempo. Ficava ali, né, enrolando pra fazer alguma coisa, pra terminar uma tarefa. E agora, quando ele dorme, eu tento, né, correr pra fazer o que eu preciso fazer, né? Enquanto ele tá dormindo. Claro que os nossos filhos são, né, aquela coisa. Os filhos não são a nossa distração. Eles não tão atrapalhando o nosso trabalho importante. Não, eles são o nosso trabalho mais importante, né? Então, a gente tem que ter essa mentalidade. Mas, ao mesmo tempo, quando eles dormem, a gente tem outras coisas pra fazer. A gente tem outras tarefas, né? Então, a gente vai ter que fazer. E aí, a gente aproveita pra valorizar mesmo o tempo, né, que a gente tem. E aí, eu fico pensando, nossa, antes, né, dele nascer, às vezes, eu ficava, assim, enrolando. E aí, eu vejo que, muitas vezes, hoje, né, agora, né, depois que ele já nasceu. Aí, às vezes, ele tá dormindo. E aí, eu vou... Nossa, preciso fazer tal coisa. E aí, eu me enrolo, né? Fico ali, enrolo, pego o celular, vou fazer outra coisa, não sei o que. Quando eu vejo, ele acordou, e aí, eu não consegui terminar de fazer o que eu queria fazer. E aí, eu penso, caramba, se eu tivesse focado e feito logo, eu teria conseguido terminar. Antes dele acordar e ter feito tudo mais tranquilo. Então, isso, eu fico pensando, caramba, a gente perde tempo, assim, demais. Então, se tem uma dica que eu te dou, é isso. Aproveita as sonecas, aproveita quando o bebê tá dormindo. E foca em fazer, não fica perdendo tempo, não. Ana, o quanto a maternidade te fez amadurecer? O quanto você mudou diante da maternidade, no sentido da maneira que você lida com o mundo hoje em dia? Tem um vídeo aqui no canal que eu postei, de aprendizados que eu tive, né, depois que o Biel nasceu. Vou deixar o link aí nos cards. Nesse vídeo, eu falo mais coisas. Mas, tudo isso que eu já falei aqui pra vocês, né, e ao mesmo tempo, assim, né, o fato, né, da gente conseguir amadurecer com a maternidade e tudo mais, eu ainda me pego vendo, assim, o quanto, muitas vezes, eu sou imatura, sou egoísta. Né, às vezes, diante de um desafio ali do dia a dia, eu tenho essa oportunidade de crescer. E, muitas vezes, eu me vejo reclamando, me vejo desanimando, querendo desistir, querendo, assim, né, ai, reclamar mesmo, né. E eu fico vendo, nossa, quanto eu preciso melhorar, o quanto eu preciso melhorar. Porque, mesmo aprendendo muito, a gente ainda tem muito a melhorar. Então, se você quiser saber mais sobre esses aprendizados que eu já tive até aqui, eu vou deixar o link desse vídeo aí nos cards. Aninha, você já voltou a usar todas as roupas que você tinha tirado e guardado no armário em um vlog atrás? Gente, é mesmo, eu lembro, quando eu tava grávida, eu fiz um limpa, tirei várias roupas que eu não tava usando, porque, às vezes, não servia, né, por causa da barriga e tudo mais. E eu falei, ah, quando eu nascer, eu vou voltar a usar e tal. E aí, vocês acreditam que muitas, até serviram, né, muitas serviram. Mas sabe quando você já enjoou, tipo, você já olhou a peça e já falou, não quero mais. Então, eu dei um limpa tão grande no meu guarda-roupa, mas tão grande. Tirei tanta coisa. E, nossa, cada dia que passa eu fico querendo tirar mais coisa e... Porque mudou muito, né, assim, essa questão de ter que amamentar. Claro que você não precisa ter roupas específicas pra amamentação, mas muita coisa não... não é prática, não é funcional. Então, fui desapegando de muita, muita coisa. Então, com certeza, não. Não voltei a usar todas as roupas que eu tinha tirado. Na verdade, voltei a usar pouquíssimas. Como foi descobrir seu estilo? Por onde começou? Esse é um tema que eu gosto bastante, que me interessa muito. Porque eu gosto muito de falar sobre autoestima, sobre personalidade, sobre desenvolvimento pessoal, sobre amadurecimento. E essa parte do estilo tem muito a ver com isso. Porque quanto mais você se conhece, mais você consegue transparecer o seu estilo, quem você é, através das suas roupas, do seu cabelo, da sua maquiagem. Mas, ao mesmo tempo, também não é algo que acontece do nada, né. Você precisa ter um pouco de conhecimento também em relação a estilo, em relação a moda. Então, como foi isso? Eu não lembro ao certo como foi, mas eu lembro quando eu conheci o trabalho de algumas consultoras de imagem, a Célia Leite, lá no Instagram. E aí, eu vi ela falando, tipo, sobre psicologia das cores, a mensagem que cada cor pode passar, né. Quando eu fiz a minha análise de coloração pessoal, e eu fui entendendo, né, o quanto a minha cartela tinha a ver com a minha personalidade, como eu poderia usar ao meu favor, como eu poderia sair também fora da caixinha. E aí, fui aprendendo mais também sobre textura, sobre formas. Então, às vezes, por exemplo, formas que são mais retas, elas tendem a passar mais seriedade, mais maturidade. Já formas mais curvilíneas, né, coisas mais arredondadas, elementos mais arredondados, costumam passar mais feminilidade, mais romantismo. Então, dependendo da mensagem que eu quero passar, do meu humor, da mensagem que eu quero passar mesmo, né, eu posso usar essas coisas ao meu favor. Mas tudo isso sem sair do meu estilo, sem sair da minha personalidade. Quando foi isso? Acho que foi mais de 2018 pra cá, de 2019 pra cá, que eu fui começando a aprender, a estudar mais sobre isso. E aí, por onde começou, uma dica prática, assim, uma coisa prática que você pode fazer, é buscar referências. Acompanhar pessoas que você se identifica com o estilo, e começar a observar, né. O que que tem aqui que eu gosto? O que que tem aqui que eu não gosto tanto assim, que não tem tanto a ver comigo? Faz uma pastinha no Pinterest, e coloca só looks, coisas que você gosta, coisas que você se inspira, e aí você vai entendendo um pouco mais o seu gosto mesmo, né. E aí, às vezes, você vai ver que tem coisas ali que se repetem, por exemplo. Você vai ver que talvez você colocou muito look com saia, ou muito look com camisa, ou muito look em tons terrosos, ou muito look rosa, enfim. Você vai descobrindo que tem coisas que se repetem, coisas que você se identifica mais. Então, você vai descobrindo aí os seus gostos. Buscar referências, criar pastas ajuda demais. Gente, eu tô amando fazer um delineado assim, ó, bem discreto. Só puxar assim o pontinho. Por que você não deixa o bielzinho pôr a mãozinha na boca? Como estão as madrugadas com o bielzinho? Gente, eu deixo, só que é porque tem hora que ele começa a querer chupar o dedo, e eu não quero que ele chupe, porque depois pra tirar é muito difícil. Então, eu fico tentando evitar, mas tem hora que é inevitável, porque ele tá conhecendo as mãozinhas, né. Então, é tem hora que eu deixo, tá. Mas quando eu vejo que ele tá querendo chupar o dedo, eu prefiro tirar, porque eu sei que depois vai ser difícil dele tirar esse hábito. É mais só por isso mesmo. Mas, como estão as madrugadas? Tá indo muito bem. O sono dele, quando ele fez três meses, mudou demais. Quando ele nasceu, ele sempre foi muito bom pra dormir. É, acordava umas duas vezes, depois uma vez só. Era super tranquilo. Aí, quando ele fez três, foi mudando bastante. Ele começou a acordar cada vez mais. E eu vi que ele tava muito associado com o peito. Ele só conseguia voltar a dormir se ele fosse pro peito, né. Então, ele tava, assim, completamente associado. Eu falei, não, preciso estudar mais sobre isso, sobre sono, porque eu nunca tinha estudado. Eu só tinha pegado algumas dicas, assim mesmo, com amigas, vendo alguns perfis e tal, mas nada muito profundo. Então, eu comecei a estudar. Fiz o curso da Carlinha, do bebê dorminhoco. E tem sido maravilhoso. Realmente, assim, mudou completamente as noites por aqui. Então, ele voltou a acordar menos. Agora tá acordando, em média, uma vez. Né, uma vez ou outra ele acorda mais. Mas, normalmente, ele tá acordando uma vez só. Tem sido muito bom. Então, eu sei que com o tempo pode mudar também, né. Mas, ele tem aprendido a dormir sozinho, né. A tirar essa associação com o peito. Então, tem sido muito bom. Mas, uma curiosidade. Que eles aprendem pra noite, não funciona pro dia. Então, tipo, se ele aprende a dormir sozinho à noite, tem que ensinar ele a dormir sozinho pro dia também. Eu não achava que era assim. Eu pensava, vai, ele aprendeu, aprendeu, né. Pronto. Não, aí tem que ensinar de novo pras sonecas durante o dia. Então, por enquanto, ele ainda não aprendeu a dormir sozinho, né. Assim, ensinar sozinho durante o dia. Mas, só a noite já tem sido maravilhoso. Quem edita os seus vídeos? Minha irmã maravilhosa, gente. Sério. Isso, pra mim, é a melhor coisa do mundo. Porque ela me conhece. Ela sabe o que eu vou querer. O que eu não quero. O que é que corta, o que não corta. O que é pra realçar. O que música é pra colocar, enfim. Então, o fato dela ser minha editora de vídeo. Uma das melhores coisas, assim, no meu trabalho. Já trabalhei com editores de fora, assim, também. Já tive outros dois editores. Que eram muito bons, assim. Sempre tive experiências muito boas. Mas... Com a minha irmã é simplesmente perfeito, né. Porque, como eu falei, tem toda essa conexão aí. Ela me entende e tal. Então, é maravilhoso. Outra coisa em relação a isso. Esqueci o que que era. Enfim, que aí foi algo que a gente começou, assim, bem do nada. Bem pretenciosamente. Porque foi quando ela começou o canal dela no YouTube. Aí ela foi aprendendo a editar. Pra ela mesma editar os vídeos dela. Eu falei, gente, essa edição dela tá ficando muito boa. Tipo, eu tava ficando apaixonada pela edição. Aí ela começou a editar pra mim. Foi dando super certo. Pensa em sair de Unaí? Não. Eu já pensei demais. Peraí que eu vou passar a volta na primeira. Quando eu era mais nova, né. Assim, quando o blog começou. O meu sonho era mudar pra uma cidade grande. Pra capital. Pra São Paulo. Porque eu via, né. As outras blogueiras e tal. E eu pensava, nossa. Vai ser muito bom pro meu trabalho. Enfim. Aí, com o passar dos anos, né. O meu trabalho foi crescendo. E eu fui viajando muito. Então, eu viajava muito, né. Eu trabalho. Ia pra cidades grandes. Fui muito pra São Paulo. E não tinha sensação melhor quando eu chegava em casa. Eu lembro da sensação de chegar aqui em Unaí. E ver que em qualquer lugar, praticamente, que eu olhasse ao redor. Eu via a serra. Eu via as montanhas, assim. É a serra que tem aqui ao redor da cidade. Isso me trazia uma sensação de aconchego. Uma sensação de, tipo, nossa. Eu tô me sentindo em casa. Tão grande, assim. Que eu cada vez mais fui amando estar aqui. E nunca mais pensei em mudar. Então, não. Eu não penso em mudar daqui de Unaí. E eu fui vendo, né, também, com o tempo, que é super possível trabalhar e crescer, mesmo morando aqui, né. Essa mentalidade de que, ah, eu só vou crescer. Eu só vou conseguir, sei lá, fazer sucesso, né, com o meu trabalho. Enfim, se eu morar em uma cidade grande. Não. Isso depende muito, assim. Só se for um caso mais específico. Mas, pro meu trabalho, de fato, assim, não fez diferença alguma. Claro, foi muito boa a fase em que eu viajava bastante. Eu conheci muita gente. Com certeza ajudou. Mas, pra que essas oportunidades chegassem, eu tive que trabalhar muito e crescer, mesmo, né. Sem precisar ter que mudar. Entende? Quero dizer, então, a gente também não tem que ficar presa, né. Ai, quando eu mudar, quando eu for pra tal lugar. Não, começa onde você tá. Vou aqui, agora, fazer esse coque. Oi, Ana. Como você se organiza pra ter um equilíbrio e dividir de forma saudável as áreas da sua vida? Maternidade... Que água que tô... Maternidade, casamento, cuidados pessoais, espiritualidade, família, pais, irmãs, sobra, trabalho. Muitas vezes não consigo dar conta de todas as tarefas. Ou de dar atenção a todos que amo. E isso me deixa frustrada. Gostaria de dicas, por favor. Obrigada pelo conteúdo maravilhoso e inspirador. Excelente pergunta. Uma vez eu li um livro, chama Como me viver com 24 horas por dia. O autor falava mais ou menos assim. Que quando a gente começa a dedicar muito tempo na nossa vida em uma determinada área. É como se... Eu não lembra ao certo o exemplo que ele usou. Mas era um exemplo mais ou menos assim. É como se você colocasse uma roupa muito bonita. Tipo, né? Um homem fosse lá e colocasse um terno assim. Muito elegante, muito bonito, super novo, um terno caro. E colocasse um chapéu muito velho, muito estragado, todo furado. Você olha e você vê que tá desproporcional, né? Você deu atenção demais pra uma coisa. E a outra você fez de qualquer jeito. Você pegou qualquer coisa. A nossa vida também é assim, né? A gente precisa ter um equilíbrio. Claro que vão ter áreas da nossa vida que elas vão demandar mais tempo. Vão demandar mais da nossa atenção. Mas não quer dizer que esteja errado. Muitas vezes o equilíbrio não tá na igualdade, né? Então, ah, eu fico 12 horas do meu dia trabalhando e 12 horas do meu dia com minha família. Talvez esse não vai ser o equilíbrio ideal, entende? O equilíbrio, né? Muitas vezes não vai ser completamente igual, né? Vão ter áreas da nossa vida que a gente vai se dedicar mais mesmo e outras menos. E aí que a gente tem que saber ver quais são as prioridades da nossa vida, né? Se você tem plena convicção de que sua família é importante pra você, você vai ter que se organizar. Você vai ter que criar uma rotina que priorize esses momentos, né? E como eu tava falando, não deixar as coisas irem no automático. Porque se você deixar no automático, você vai acabar fazendo aquilo que é urgente. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Organizar o guarda-roupa às vezes é algo urgente. Nossa, tá precisando muito e tal. Mas tem outras coisas que não são urgentes, mas são importantes. Por exemplo, jantar com seu marido, brincar com seus filhos. Vou dar um exemplo. Tem coisas que fazem parte da nossa sobrevivência. Por exemplo, você precisa comer, você precisa se alimentar. Se você não fizer isso, você vai morrer, né? E vamos supor, se você não jantar com seu marido, se você não brincar com seus filhos, você não vai morrer, digamos assim. Mas é algo importante. Se você não fizer, você vai ir morrendo de outra forma, sabe? As coisas vão... você vai ficando pra baixo. Você vai ver muitas vezes que as coisas importantes, elas muitas vezes não são urgentes. Não são coisas que tem aquele senso de urgência, né? Que você fica pensando, nossa, se eu não fizer isso, né? Tipo, a casa não anda, né? Como cozinhar, como, sei lá, outras coisas. Mas são coisas que você precisa mesmo assim fazer, né? Então, pra ter esse equilíbrio, você precisa ter essa visão, né? Do que que é importante e do que que é urgente. E priorizar também aquilo que é importante. Se você só prioriza o que é urgente, você vive apagando incêndio. A sua vida se torna sem graça, porque você não faz as coisas que são de fato importantes pra você. E aí, por mais que você termine um dia, né? Você concluiu ali um dia em que você fez várias tarefas. Por exemplo, você organizou a casa, você trabalhou muito, você cozinhou, você fez várias coisas. E aí, às vezes, você vai terminar aquele dia em que você fez todas as suas tarefas, assim, com uma sensação de que faltou algo. Mas talvez foi porque você focou só no que era urgente e esqueceu do que era importante. Então, é isso. Eu acho que uma dica, assim, é você começar a ter essa visão. No Clube da Autoestima, eu falo muito sobre isso, né? Sobre aquilo que é importante, o que é urgente, como a gente organizar a nossa vida, o nosso tempo. Olhar praquilo que é de fato importante. Ai, gente, eu amei! Respondi várias perguntas, muitas ainda não respondi. Mas se vocês quiserem, eu posso trazer mais vídeos aqui nesse estilo pra gente bater mais papo, interagir. E é legal porque fica algo, assim, mais descontraído, né? A gente, de fato, vai colocando papo em dia. Então, me contem aqui nos comentários se vocês querem mais vídeos nesse estilo. E é isso. Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau! Tchau!